Abertura na esquerda, Vitor Luiz, bola enfiada, William Potker fez o passe dentro da área, Fabrício Daniel, protege, ajeitou pra quem chegou atrás, William Farias, bola rolada, vem Curitiba, Lef Manga, olha a bike pra fora! Jogada bonita do Coxa, de pé em pé! Com espaço agora Potker. Fez abertura na esquerda, Vitor Luiz para William Potker, cruzou, afasta a defesa do Arucô, chegou na recuperação ali, o Guilherme. Em cobrança, Dias Canteio. Vitor Luiz na cobrança, passou por todo mundo, vai pintar um gol, Lef Manga, em cima da marcação, bola na volta, em cima da marcação também o chute de William Farias. E pra ataque o Curitiba. Pintou o passe, a tabelinha, o chute foi buscar Jefferson. Chegada da equipe do Curitiba, vem pelo lado esquerdo do Coxa. Linda jogada! Cruzamento de letra, vai pintar o golaço pra fora! Cabeçada pra fora, chegada bonita na equipe do Curitiba. Boa bola. Pintou o chute de longe, a pancada de Fabrício Daniel. E agora ótima bola do Chancellor, né? Achando um ótimo passe, fazendo o avanço pra essa bola chegar ao campo de ataque. Levantamento na área, cabeçada pra fora! Vem a equipe do Anuco, passe mais atrás. Guilherme, dominou, ergueu a cabeça, bateu, defendeu o Gabriel! Voão pra defender o goleiro do Coxa! A batida do Guilherme, Gabriel fez a defesa! Que pancada do camisa 5 do Arucô! A abertura na direita, bola enfiada, olha o cruzamento, a cabeçada! Que linda defesa! Jefferson! Defesa espetacular na cabeçada de Rodrigo Pinho! Grande chance do Coxa, cruzamento de Aleph Manga! Rodrigo Pinho cabeceou, Jefferson fez uma defesaça no Couto Pereira! Vai ser autorizado a cobrança! Olha a bola viva na área, pintou o chute! Aleph Manga! Gol! Gol do coxa! É do Coritiba, Aleph Manga! Aaaaaaah!